Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou aqui trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Analisando o que as crianças jogavam antigamente. Lá do Gama, please, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. É um vídeo aí que muita gente pediu nos comentários, então bora continuar vendo esse vídeo aí naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e bora ver se os jogos que ele vai falar de antigamente são os mesmos jogos que eu jogava antigamente, beleza? Com certeza! Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. se inscrevam no canal, ativem o sininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia, hein? A Reiter, a poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pra o que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu! ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA No fim dos anos 90, a empresa divertida e editora pegou os jogos do Reader Rabbit e dublou eles pra português, pra todo mundo conseguir entender. Desde então, diversos jogos já foram lançados, desde maternal até, sei lá, milésima série. Mas hoje eu tô aqui pra falar especificamente dos jogos que me marcaram, que foi a primeira série e a segunda série. Não se assustem que a segunda série vai estar em outra parte. Essa parte toda aqui vai ser pro primeira série. Então, depois de dois anos querendo fazer um vídeo sobre isso, finalmente, vamos lá pro coelho sabido primeira série. A primeira coisa que é facilmente reparável sobre esse jogo é que ele é todo mascadinho pra uma criança poder jogar. Então, até os menus tem dublagem. Todo botão que tu pressiona, ele é lido em voz alta. E que outra pessoa pra jogar um jogo infantil, se não um homem infantil? X, I, X, I. E, obviamente, que não ia ser só menú que ia ser dublado. Todos os personagens conversam contigo. Isso, inclusive, é um dos pontos altos do jogo. Esta é a praça da vila. Para onde vamos primeiro? No caso da tua mãe. E levando em consideração que isso aqui é um jogo de 1998, tem algumas coisas, assim, do ponto de vista de animação que são bem impressionantes e funcionam muito bem. Até porque criança gosta de explorar e clicar tudo, e eu tenho esse lado ainda, então eu saí clicando por tudo e várias coisinhas tinham animações, assim, que nem precisavam ter. Então, o jogo é razoavelmente detalhado. Só que, de um ponto de vista de gameplay, tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, poxa, onde é que fica o menu? Será que fica nesse slime estranho que eu clico no chão? Quem pensaria isso? No começo do jogo, tu aparece no centro dessa vila e tu tem quatro lugares pra ir. A Serraria da Thelma, o Ateliê do Pierre, e a Casa da Tia Coruja e a Loja do Papai Urso. Mas é entrando nesse teatro aqui em cima que tu descobre qual é o teu objetivo de verdade nesse jogo. O palco ainda está vazio. Você precisa nos ajudar a encontrar todas as coisas para o show de hoje. Ao que tudo indica, algum desgraçado sem coração roubou todas as coisas que iam ser utilizadas pra fazer a peça de teatro da vila. E agora você tem que recuperar tudo. E aí você pode puxar aqui nesse carinho o menu que te mostra todas as coisas que faltam você pegar. Mas ao mesmo tempo que a dublagem desse jogo é boa para as crianças, ela também causa algumas dúvidas técnicas em mim. Como assim? Você vai indo muito bem. Continue assim. Eu só estou clicando na tua cara, cara. Já temos quase tudo para o show. Veja a lista do que falta. Olha, eu acho que o fato de não ter porra nenhuma aqui em cima é uma indicação de que a gente não tem tudo ainda, cara. Inclusive, eu arrisco dizer que a gente não tem nada. O normal do primeiro lugar que eu quis ir foi o Ateliê do Pierre, para a gente dar uma olhadinha lá no que eram os minigames desta região. Porém, meu caminho foi interrompido por um cachorro me pedindo um autógrafo. Ah, não é possível! Você pode me dar um autógrafo, por favor? Não. E aqui a gente já tem um exemplo dos minigames do jogo, que não são nem um pouco complexos e são, obviamente, para crianças já irem aprendendo o básico. Assine aqui, mostra você dizendo é tão bom voltar para casa. E como uma criança, eu queria adorar tudo o que estava acontecendo aqui, mas hoje em dia não. Hoje em dia eu sou um velho de 95 anos preso no corpo de um jovem. Então, quando esses malditos pássaros começaram a cantar enquanto eu estava tentando assinar uma foto, eu não fiquei feliz. Uma mensagem tem mudado assim. Não, fica... Cala a boca, cara! E fora a minha assinatura usar algum tipo de tinta especial mágica que fica flutuando em pleno oxigênio... Certo, caralho! Para a programação do jogo funcionar, a dublagem tem que ser dividida em várias palavras, então eles linkam puxando com a resposta que tu deu. Só que acontecem coisas como esse momento de extrema emoção na voz de Coelho e Sabido. Certo, essa foto mostra você feliz. Certo, essa foto me mostra depressivo. E aí o Coelho e Sabido vai e fala para o PR que tudo que ele fez foi roubado, o PR fica tristaço, e aí o Coelho e Sabido faz isso aqui, ó. E o número de dança de Rita? Precisamos trabalhar... E o funcionamento do jogo é o seguinte, você tem aqueles quatro lugares que você pode ir, dentro de cada um deles tem duas tarefas diferentes para você criar as coisas necessárias para fazer a peça. Primeiro minigame do PR, você está aqui nesse piano e você tem que tocar as músicas que ele está tocando. P.E.R. precisa terminar a música de cada instrumento. Faltam algumas notas nas músicas. Pelo amor de Deus, eu acabaria mais rápido os parados para que deixasse tocar o negócio. Você sabe o nome desta música? Só que isso me colocou para pensar no porquê que eu estou fazendo isso, sabe? Eu sei que é um jogo infantil, mas fala desculpa para eu estar só tocando o que o cara está tocando. O que eu estou ajudando ele aqui? Ele está me ensinando a tocar alguma coisa no tempo que ele devia ele mesmo estar tocando na porra do recital de uma vez, cara. De qualquer modo, depois disso, eu vim para um mi-game muito legal que talvez seja o melhor desse jogo em funcionamento e tudo, diversão, etc., que é criar os cartazes promocionais para a peça. Não me perguntem do que adianta fazer um cartaz publicitário para uma peça que vai acontecer no mesmo dia, quando o Sabido está deixando os publicitários malucos com suas técnicas avançadas. Clique aqui para ver as colagens que você pode pôr no seu cartaz. Uh, uh, lalá. Foi aí que o Pierre me deu uma informação que ele não deveria ter me dado. Quando o seu cartaz estiver pronto, você poderá vê-lo lá fora, na estrada. Obrigado. Perguei. E aí, depois de uns 20 segundos brincando com a programação do jogo... Eu alcancei um nível ainda mais infantil fazendo os piores cartazes que eu já vi. Só que eu não vou dar spoiler, eu vou deixar para a gente ver enquanto a gente estiver correndo pelos lugares. Só quero dizer que o sistema de colagem disso aqui funciona muito bem. Oh, no! Muito bem! Este vai criar muita expectativa para o show! Com certeza, atropelha idosas. E aí, finalmente é apresentado o vilão desse jogo. O cara que roubou todas as peças, ele fica aparecendo toda hora em umas mini cinematics enquanto tudo está trabalhando. Que isso? Eles não vão ter tempo para repor tudo. Às oito horas da noite, o teatro estará cheio e eles não poderão apresentar o show. Eu serei o astro. E eles não vão poder fazer nada. Primeiramente, foda-se. E agora, tendo completado todas as tarefas, o PR estava na hora de ir para a casa da tia Coruja. Adeus! Oh, meu caralho! Que merda! Grande show hoje! Mãe solteira! Mãe solteira! E é nessa hora que a gente é introduzido para o pior sistema de segurança que já existiu e onde qualquer ladrão com nível básico de alfabetização consegue invadir a tua casa. Escolha a letra certa para entrar. Nave, porra! E preencha o espaço vazio. É nave! Qual a letra completa a palavra desta figura? Depois de ficar muito indignado com a meia hora que você tem que esperar para todo mundo parar de falar. E depois de mais um espasmo do Coelho Sabido... Podemos escrever outra coisa? O Coelho Sabido está todo bugado. Eu fui fazer o primeiro minigame da Tia Coruja que é reescrever o roteiro da peça. E, meu amigo, esse daqui é um dos mais chatos porque você tem que só ficar lendo e escolhendo palavras por horas. Rita anda no deserto. O deserto é nova, quente, encontrar, casa, ninho, chapéu. Nossa, que difícil. Chapéu. O deserto é chapéu. É, uma boa resposta. Acho que não. Então, depois de alguns minutos dessa tortura literária, eu acabei a porcaria do roteiro. Isso deve ajudar dentinho. Foda. E aí vem um dos minigames mais chatos desse jogo inteiro que é aturar essa porcaria desse papagaio. Pegue a bolacha com as mesmas consoantes do começo. Eu não sei o que é pior, a pronúncia da Tia Coruja ou a demora que eu tive para reagir. Diga a palavra, cravo. O que é isso? E é sério, eu acho que comentar aqui eu não vou conseguir fazer justo o quão chato e longo é o processo de alimentar essa maldita dessa pássaro. Porque tu clica no biscoito, ela fala o nome do que está escrito no biscoito, aí ela fala... Ah, obrigada. E aí, tu pode passar para a próxima. Então, depois dessa desgraça, dessa tortura chinesa, era a hora de a gente passar para a próxima casa. Olha, veja, fizemos tchauzinho. Olha, veja, fizemos... Mãe, solteiras procuram pau. E o percurso para a loja do pai urso talvez tenha uma das melhores placas que eu fiz sem comentários. E aí, parece mais um daqueles caras que nos interrompe para nos fazer perguntas inúteis ao invés de nos deixar passar de uma vez. E ainda por cima, ele é uma tartaruga, ou seja, um animal de extrema lentidão e que ainda fala rimando. No casco de cada tartaruga, um dia da semana, você vai achar. Coloque-as na ordem certa para este riacho atravessar. E amigo, tem que ter uma paciência de um monge budista para atancar este puzzle de infinita inteligência necessária para realizá-lo. Os dias da semana estão bem arrumados. Não estão bem arrumados. Você já pode atravessar sossegado. Domingo é o primeiro dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, 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 quina por cima quando eu finalmente consegui chegar na loja do Papai Urso, eu cliquei sem querer para ir embora. Até logo. Não, 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 não. Aí, loja do... Vejo que você... Ai, mano, vai ter que fazer tudo de novo. Não, calma aí. Eu tenho certeza que eu cliquei na placa para ir para a casa. Vamos clicar aqui, a placa, loja do... Não! O quê? Tipo, eu realmente ainda não entendi de que forma isso aconteceu. Porque se eu olhar aqui em câmera lenta, eu estava com o cursor em cima da placa da loja do Papai Urso e ele vai para cima, o desgraçado, olha lá. Cara, olha aqui. Mano, mas que zoado. Agora foi. Obrigado. Ursos peludos, fodendo. Estou olhando o Dejair Pinto, é isso que eu queria. Você sabe. Então, depois de uma sessão de ultrapaciência, eu estava pronto para atravessar o cacho mais uma vez. Os dias da semana estão arrumados, eu sou uma tartaruga com casco e sou viado. O primeiro minigame da loja do Papai Urso era esse aqui de comprar as roupas. Só que agora que eu parei de jogar e eu estou olhando a coisa por fora, eu estou achando que o Papai Urso é um pouquinho de um desgraçado porque está todo mundo se ajudando aqui e está me obrigando a comprar as roupas dele de novo ao invés de só me emprestar. Para comprar, queira colocar cinco cascalhitos. Valor exato, por favor. Meu Deus do céu, se esse cara falar nessa velocidade toda vez, eu vou endoidar. Spoiler, ele seguiu falando até o fim nessa velocidade. Então, depois eu perder completamente o controle de um jogo infantil. Excelente escolha. Eu não estou nem aí para a tua opinião, cara. Deixa eu colocar as moedas. E do coelho sabido gemer do nada enquanto eu coloco o dinheiro, acho que até ele ficou triste. Eu finalmente estava com a roupa pronta e podia ir embora. Nossa, Por que a roupa vem embalada em presentes e eu sei o que eu acabei de comprar? E é sério, eu sei que esse vídeo está ficando longo, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí, eu vou mostrar para vocês a lentidão que o pai urso fala sobre o próximo minigame. Ajude-nos a calcular o que temos. Com certeza, você achará ótimas peças para o seu show. Úrsula, pega aquilo que precisamos contar. Eu mostro o problema na prancheta. Você digita a resposta no seu teclado. Muito bem, Úrsula, o que temos... Eu sei que o jogo é infantil, que eu sou um adulto jogando isso, mas eu não consigo não parar para pensar, será que eu não era um pouquinho mais esperto do que isso na primeira série? Será que eu demorava isso aqui para descobrir o que estava sendo dito? Temos quatro chapéus verdes e um chapéu laranja. Quanto temos no total? O jogo não quer te ajudar nesse seu sentimento de agonia que está demorando, porque do nada você está interrompido por um cara falando que está sendo lento. Uma hora a menos para o coelho sabido. Sim, né, porra? Olha com quem que eu estou tendo que conversar, mano. Parece que eu estou conversando com o Snoop Dog. Então, depois de cinco minutos tendo que esperar as pessoas pararem de falar para eu poder marcar as coisas, eu estava pronto para partir para a próxima região. Mano! Mas é claro que a gente já se interrompido mais uma vez no meio do nosso caminho. O que está vendo, Gimba? Gimba! O minigame do Gimba é extremamente fácil, é só você escolher o animal que não pertence àquela região do background e tu tira ele. Eu não sei porquê, mas ele tem essa cara de cafajeste aqui, parece um mecânico que vai te cobrar nove mil reais para trocar velas do teu carro, mas ele é gente boa, aparentemente. E a gente vai para o primeiro minigame da serraria da Thelma que é construir os cenários. Vou precisar de peças medidas em pés de coelho, pés de alce e pés de urso. Desculpa, desculpa, Thelma, não estou nem querendo duvidar da tua capacidade de montar nem nada, só quero entender por que a gente está usando medidas não existentes. Mas esse aqui é um dos minigames mais agradáveis que tem, ele acaba rapidinho e não é difícil de fazer. O que você acha? Uau, é lindo. Dentinho vai ficar feliz ao ver isso. Que coincidência, porque eu também vou ficar feliz quando acabar esse jogo. E finalmente a gente estava no último minigame que era super simples porque era só ver a característica que ela estava pedindo e selecionar animais que tenham aquela característica. E então ouvi ela comemorando por alguma razão falando o nome deles. Uhul, Sussuarana. Essa deve ser uma das comemorações mais estranhas que eu já ouvi, mas tudo bem. Uhul, Carneiro. Eu ia sentir um ar de discriminação nesse carneiro. E graças a Deus estava tudo completo e eu podia ir para o teatro. Só que aí eu descobri a verdadeira tristeza. Eu não estava nem na metade do jogo e eu tinha que refazer cada minigame pelo menos umas oito vezes. Mano! Puts! É sério? Eu estou em estado de depressão profunda. E a partir daí eu virei o coelho mais desgraçado do mundo. Eu virei um speedrunner que não estava nem aí para os sentimentos dos personagens. Eu só queria acabar com isso de uma vez por todas. Cala! Hoje é piquenique de Rita e eu mal posso esperar. Todos viram com certeza portanto não vá se atrasar. Caraca! Cale-se. Bom trabalho. Cale-se. Cale-se. E a cada mini-jime que eu passava eu ficava cada vez mais sem saco, amigo. Isso aí! Engole o biscoito! Engole o maldito do biscoito! Eu espero... Porra, eu espero que tu te engasgue nesse biscoito desgraçado. Esta é a próxima palavra. Sogra... Dragão. Você está tentando ensinar, cara. Eu acabo me divertindo vendo as reações que eu estava tendo de puro ódio no momento. Tic-tac, tic-tac. O tempo passa e não há... Com a boca, seu doente. Todo dia é a mesma coisa contigo. Todo dia é a mesma merdinha. Mesma merdinha contigo. Os dias da semana estão... Foda-se! Até que finalmente chegaram os minigames da loja do Pai Urso, que todos envolvem muita, mas muita paciência. E ao invés de ficar brabo, eu fui esgotado. Queira colocar sete cascalitos. Colocar quinze cascalitos. Sessenta e nove caralitos. E aí eu acho que os criadores estavam sem criatividade. Eu não sei o que aconteceu, porque tem uma cinematic do vilão que é só isso aqui. Acabou. Espero que tenham gostado dela. E aí vem a maior perda de tempo do mundo, que poderia fazer, que é jogar o jogo da matemática oito vezes. Oito vezes. Vocês acham que eu estou exagerando, que é lento? Isso aqui demorou 20 minutos. 20 minutos. Só porque eles demoram para falar. Uau. Ah, já sei quem vai usar isso. Tua mãe. E por alguma coincidência, toda vez que eu colocava 13, ele dizia esse é o nosso número depois. Eu não sei porquê. Treze. Este é o nosso número. Não é possível. Treze. Este é o nosso número. O que é isso? Eu, hein? De PT, pô. Cuido sabido está repondo tudo. Talvez ainda consigam apresentar a peça. Amigo, se depender de mim, sim. Se depender da velocidade que o Pierre vai tocar essas notas aqui, eu acho que talvez não. Estou cada vez mais querendo seguir o cartaz atropelar e atropelar em tosas, mano. Daí fiz os minigames da Thelma. Ei, um navio naufragado. Ei, fo... Aqui vive no deserto também? E descobri que ela tem umas definições estranhas para o tipo de animal que ela quer que eu separe. Iuhuuu! Foca! Iuhuuu! Ela come outros animais. E estava lá. Eu tinha conseguido acabar tudo. Demorei duas horas, mas eu acabei tudo. Agora só faltava entregar... Conseguiram! Não, cara. Meu plano... Você não vai me interromper agora, meu amigo. Já acabou, está se antes de me interromper. Eu sei que sou malvado. Você não vai começar... Encrenquei. Você está mandando monólogo musical, agora seu filho... Eu me ouço com carinho. Pois ninguém quer abraçar um porco espinho. Não é porque você é porco espinho, não, meu consagrado. Vou te contar uma segreda. Porque você é um filho do mar... E eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas eu estava ansioso para ver essa peça. Agora que ela estava concretizada, a gente ia poder ver os resultados do nosso trabalho duro, de horas e horas de tortura, duas horas de puro suor e lágrimas colocados nessa peça. E ela começou. Bem-vindos à noite de estreia do grande show da Vila das Letras. A peça toda é dividida em três partes. Se você clica no personagem, você vê a parte dele da peça. Sir Lanchelote, vou enviá-lo em uma missão. Mamão? Ótimo. Principalmente se estiver maduro. Daqui o páreo. Hilário, só me custou duas horas do meu tempo esta frase. Não, eu disse missão, não mamão. Oh, missão. Qual é? Eu vou poupar vocês de ver o resto disso e vamos pular para o próximo, vai. Por favor. E a coruja, o que dá o cruzamento de papagaio com girafa? Hum, papagaio e girafa. Ah. Vamos ver. Não sei. Um alto-falante. Pelo amor de Deus, cara, tu não está me falando que eu perdi duas horas para isso, cara. E a terceira e última parte é da ratinha, mas ela só dança músicas e canta. Não tem nada demais aqui. Uma charada para você, Penelo. Ai, 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 ai. Qual o lado do papagaio tem mais penas? Cu. Talvez. Ah. O lado esquerdo? Não, querida, o lado de fora. Toma, o último. Pô, a última piada. Ai, mano. E foi isso. Eu tinha gasto duas horas do meu tempo para ajudar esta maldita desta vila para fazer essa peça. A peça durava muito menos do que o jogo inteiro, durava muito menos que um quarto do jogo, durava nem dez minutos a peça. Mas, sinceramente, é um jogo que marcou minha infância e com razão. É um jogo bem interessante. É um jogo que funciona, querendo ou não. Ele é meio chato. Tem que ter um pouquinho de paciência porque a gente é adulto hoje em dia. Mas acho que é um jogo bom para crianças no final das contas. E foi interessante revisitar essa época da minha infância e ver o que eu realmente estava jogando naquela época. Eu nunca joguei isso na minha vida. E até que eu impressionei que os personagens eram razoavelmente gostáveis quando não estavam sendo insuportáveis. Agora só faltava a gente dar uma olhada no Coelho Sabido segunda série e é isso que a gente vai ver no vídeo que vem. Beleza. Se vocês quiserem react, já sabem como faz. É só pedir nos comentários. Bom, bom. Este alce tem chifres pontudos? Caraca, meu Deus do céu. Bom, gente. Está aí, Gemma Feliz trazendo aí os jogos da infância, tá? Este jogo eu nunca joguei na minha vida até porque nos anos 2000 eu estava com 14 anos já estava na minha adolescência então eu meio que... E também não tinha computador para isso. Acho que parece que é jogo de computador, não sei. Posso estar errado? Não sei se tinha alguma coisa. Sei lá. Eu particularmente nunca joguei eu estou conhecendo agora mas é bem interessante mesmo e eu fiquei todo momento pensando pô, isso aqui parece interessante para o meu filho aqui no futuro de repente para poder entender aprender algumas coisinhas e tal. Não sei. De repente eu vou apresentar isso para ele. Ele gosta talvez. mas é engraçadinho, tá? Mas, mano, ficou mais engraçado mesmo que o Gemma Feliz. Meu Deus do céu. Caraca, mano. E botando aquelas placas lá tudo no gráfica, né? Quando falar a palavra. Posso espeluzo comendo. Bom, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham conteúdo do meu reaction. Eu vou deixar o link desse vídeo do Gemma Feliz na descrição do vídeo para vocês ir lá dar uma moral para o cara também, beleza? Se quiser a outra parte. Eu não sei se já tem mas provavelmente tem. Se tiver e quiser deixa nos comentários aí. Se tiver muito like pessoas pedindo o que eles estão trazendo para poder ver com vocês. Beleza? Segunda parte, tá bom? Quero deixar meu agradecimento a vocês que são membros do canal que têm apoiado o meu trabalho diretamente me dando ânimo e forças para continuar esse trabalho maravilhoso. Muito obrigado. E só lembrando vídeos de segunda a sexta-feira de um a dois vídeos por dia, tá bom? Vou tentar de tudo para colocar de dois vídeos para lá mas ultimamente só está dando para colocar um porque, né? O tempo está curto. Mas é isso, tá bom? É claro também deixar meu agradecimento a vocês que são inscritos no canal que também me dão esse mesmo ânimo me dando like compartilhamentos e comentários. Muito obrigado. E a galera da Twitch que está me acompanhando agora aí valeu também por estar me apoiando e me ajudando e me aturando nessa live chata para um garai. Vou ficando por aqui só aguardem mais vídeos até a próxima e valeu, vai! meu filho eu quero que você me prometa uma coisa é, se não tem jeito tudo bem me prometa que se um dia você for no canal do Alexandre na área você não irá comentar besteiras porque caso contrário você poderá beijar a espada do negão é verdade quer dizer, às vezes é verdade Alexandre na área e aí e aí Tchau.